Bom dia, o Leste e o Nordeste de Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio! Vai com Deus! Tá chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, o balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, você já sabe, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira, a TV Leste, nós somos parte desse timaço da informação. O seu jornal na hora do almoço é o balanço geral. É o balanço geral transmitido e exibido pela TV Leste, segundo o editor Filipe Ribeiro, pediu pra falar isso na abertura, pior. E o Edinho, foi o Edinho pra falar, quem que apresenta o balanço geral? Com vocês, Nicoledes Felício. Eu estou aqui preparado e você aí, parceria, que deu certo demais. Não me abandone, vem comigo, sexta-feira, 14 de abril de 2023. E o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico de Bituruna, mostrando aí a região dos bairros Penha e Figueira do Rio Doce. Vocês buscaram longe hoje, hein? Olha, ali antigamente era só o Penha, né? Penha, parece o Figueira, lá também tem Tiradentes, Nova União. É, tem o tantão de bairro, como é o nome daquele outro jarão? Que tem lá, Vitória. Olha o tantão de bairro que tem naquela região já. E lá na ponta da imagem está o Distrito Industrial, né? É, antigamente, quando era mais novo, criaram o Distrito Industrial. Era tudo deserto até chegar lá. Agora já está a faixa toda ocupada de casas. Olha como a cidade vai crescendo. Graças a Deus, né? Viva a região toda aí! Região do Penha, chamada sim. Está achando o quê? Obrigado pela audiência, viu, minha gente? Um beijo para vocês. Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas. Quando mostra assim, eu vou olhando as nuvens. Quando eu vejo que ela está mais clara assim, eu fico empolgado, eu fico tranquilo. Quando está escurona, eu tenho medo. Eu tenho medo de chuva, né? Agora, quando está sem nuvem também, a gente preocupa. Porque aí é muito sol, né? 35 graus de temperatura. Pensa no lugar quente. Umidade relativa do ar varia entre 49% e 97%. Viva a sexta-feira! Viva Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Viva o Balanço Geral e a TV Leste! Está no AOBG! Vem comigo que tem informação no AO! E o Balanço está cheio como sempre, né?